Música Alô galera tricolor, aquele abraço esta noite 7 horas na arena tem o Grêmio contra o Bahia, duelo de tricolores, mais um jogo para o Grêmio conquistar os 3 pontos e começar a sair da zona de rebaixamento. Nesta rodada ainda não tem como. Wanderson e Diego Souza que marcaram na vitória do Grêmio 2 a 1 ainda nesta, não temporada, mas neste ano. Em janeiro, dia 6 de janeiro na arena, ele venceu o Bahia por 2 a 1 pelo campeonato de 2020 com gol do Wanderson com gol do Diego Souza. Wanderson está fora do jogo de hoje, Diego Souza vai ficar no banco de reservas. A partir de agora a projeção para o Grêmio, onde o Grêmio termina a rodada vencendo, empatando, perdendo e a quantos pontos vai ficar do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Antes disso, aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem o link da KTO.com. Acesse o link, vai no site da KTO, KTO.com. Te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para neste primeiro depósito ganhar 20% de bônus. É só bater um papo no chat com a galera da KTO que na hora você ganha estes 20%. Hoje tem Grêmio e Bahia, estou apostando em vitória do Grêmio por 2 a 0. A vitória por 2 a 0 está pagando, o resultado exato, R$ 7,50 para cada real apostado. E mais R$ 1,85 para a vitória do Grêmio. Então, dependendo do que você apostar, você vai ganhar em torno aí, apostando 2 a 0 assim como eu estou fazendo agora, 2 a 0 para o Grêmio você recebe em torno de R$ 9,50 por real depositado, por real apostado. Tá bom? Entra no site, ó, código promocional Paulinho, site KTO.com, código Paulinho para você ganhar 20% no primeiro valor depositado. Tá certo? Vai lá e boa sorte na KTO.com. Vamos lá então. Vou trocar a tela aqui, confirmando. O Grêmio tem algumas ausências para o jogo deste sábado. Vanderson recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá, não joga. Tiago Santos também, terceiro amarelo, não joga contra o Bahia. E o Jeromel, que teve um desconforto muscular, é dúvida inclusive para a quarta-feira pela Copa do Brasil na Arena, quando o Grêmio enfrenta a equipe do Flamengo. Então, não tem Vanderson, não tem Jeromel e também não tem o Tiago Santos. Em compensação, em compensação, Kahneman retorna à equipe do Grêmio e Lucas Silva, que era dúvida, também está liberado e vai para o jogo. Vamos lá então. Para ter uma ideia, o Grêmio hoje é 19º colocado, tem 13 pontos na tabela. Mesmo vencendo, é claro que não sai nesta rodada da zona de rebaixamento. Por quê? Se vencer de 13 vai a 16, o Cuiabá, que é o primeiro clube fora do Z4, é o 16º colocado, já tem 17 pontos. Mas o importante é vencer e torcer por resultados paralelos, para ficar bem pertinho aqui, para poder sair já na próxima rodada, para poder enfrentar no sábado que vem, na Arena Corinthians, poder então, em caso de vitória, sair da zona de rebaixamento na outra rodada, portanto. Se o Grêmio vencer, vai a 16, aí pode ser até 16º colocado, passando a América e Esporte Recife, se der tudo certo na rodada. Se empatar ou se perder, vai permanecer na 19ª posição. Empatando vai a 14, perdendo vai ficar com 13 pontos na tabela. Vamos lá então. A projeção para o Grêmio. Se o Grêmio vencer a partida, como tem 13 pontos, vai a 16. Aí fecha a rodada de 17º a 19º. Torce contra Esporte Recife, vou passar a tabela aqui, Esporte Recife e América Mineiro. Então, se vencer a partida hoje, o Grêmio fecha a rodada. Em 17º, 18º, ou na pior das hipóteses, onde está, que é 19º. Se der tudo certo na rodada, o Grêmio vence e dá tudo certo na rodada. Os adversários perdem, por exemplo. O Grêmio vai ficar com apenas um ponto a menos, que Cuiabá ou Fluminense, que vai ficar na 16ª posição na tabela. O Grêmio iria para 16 pontos, portanto, e ficaria um pontinho atrás de Cuiabá e Fluminense, que estariam, portanto, um dos dois, ou os dois, com 17 pontos. Bom, o Grêmio vence, mas dá tudo errado na rodada. Os resultados paralelos não são favoráveis. O Grêmio vai ficar a 2 pontos do 16º colocado. Aí se der tudo errado, vai ser o próprio Bahia. Entenderam? Se o Grêmio vencer e der tudo errado na rodada, o Grêmio fica com 16 pontos contra 18 do Bahia. O Bahia vai ser o 16º colocado, dando tudo errado, o Grêmio vencendo. Se o Grêmio empatar, vai ficar em 19º, de 13 vai a 14 pontos, dando tudo certo na rodada, ficaria com 3 pontos a menos que Cuiabá ou Fluminense, e dando tudo errado com 4 pontos a menos, ou que o Esporte Recife, ou então que o América. Esta é a projeção do Grêmio para o empate. Se o Grêmio perder para o Bahia, bom, aí é o seguinte, perdendo para o Bahia, estacionando os 13 pontos, dando tudo certo na rodada, ficaria a 4 pontos, ou do Cuiabá ou do Fluminense, ou dos dois, 13 contra 17, que é a diferença atual, ou então, ou então, se der tudo errado na rodada, o Grêmio perde o jogo e está tudo errado na rodada, o Grêmio fecharia com 5 pontos a menos que Esporte, ou então que América Mineiro, que estariam, portanto, com 18 pontos. Esta é a projeção do Grêmio, vencendo, empatando ou perdendo o jogo. Na Arena contra a equipe do Bahia, até hoje, 7 jogos, 3 vitórias do Grêmio, 3 empates, apenas 1 vitória do Bahia, nesses 7 jogos, o Grêmio marcou 7, sofreu 5 gols. Para ter uma ideia, o primeiro duelo aconteceu em novembro de 2013, e houve empate em 0x0. Aqui em 2014, 31 de agosto, há praticamente 7 anos aqui, aconteceu a primeira vitória do Grêmio sobre o Bahia, na Arena. Vitória por 1x0, vão marcar pelo Barcos, há 13 minutos do segundo tempo, o time era treinado pelo Filipão, o Filipão era o técnico do Grêmio. Vamos lá, Grêmio com o Marcelo Groi, Matias Rodrigues, Jeromel, Rodolfo e Zé Roberto, meio campo com o Ramiro, Felipe Bastos, Juliano, Alain Ruiz, depois saiu o Alain Ruiz, entrou o Matheus Biteco, saudoso Biteco, acidente trágico da Chape, do avião da Chape, em 2016, apenas 21 anos, acabou levando a vida aí do garoto, do Matheus Biteco. E o Dudu, depois saiu o Dudu, entrou o Bressan, no time do Grêmio. E na frente, o Barcos, que marcou a gola vitória, a 13 do segundo tempo, portanto, primeira vitória do Grêmio sobre o Bahia, na Arena, 31 de agosto de 2014, vitória por 1x0. Isso aí, boa sorte ao Grêmio hoje, 7 da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Joinha, like, joinha, like, 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 joinha pro Paulinho. Abraço, tchau. 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 Tchau.